O que é a empresa privada? A empresa privada quer pegar o petróleo, as ganancias e poder também, porque com aquele petróleo, ela vai abastecer o exército americano que consome mais de 2 bilhões de barris por ano das forças armadas americanas, é um grande consumidor de petróleo das forças armadas americanas, isto é uma símbolo de poder, é você poder ativar forças armadas. O petróleo consegue ativar forças armadas e com estas forças armadas, os Estados Unidos dominam muitos países, muitas regiões.